Rá, é o Lano Josinho, é o Timbark no som De polo, de grife, os drac tá chique, elas não resistem, me dá condição Perdendo sua postura, as maria garupa, saindo na mão pra tá no garupão Minha fé é forte, quem me protege não dorme Perdi noites de sono, sonhando com a firma forte Uma já se rende, sabe que nóis é bigode, a outra se aproxima, sabe que nóis tem malote Deixa a placa na lombada, que se foda, a mic paga, tá quitado, pega nada, então deixa gritar E as bandoleiras da quebrada, que antes não dava nada, já a vista e vem de graça e quer se aproximar Sabe que os drac mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os drac mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá Sabe que os drac mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os drac mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá De polo, de gripe, os drac tá chique, elas não resistem, me dá condição Perdendo sua postura, as maria garupa, saindo na mão, pata no garupão Minha fé é forte, quem me protege não dorme Perdi noite de sono, sonhando com a firma forte Uma já se rende, sabe que nóis é bigode, a outra se aproxima, sabe que nóis é má Deixa a placa, não dá, não dá, que se foda, nóis que paga Tá quitado, pega nada, então deixa gritar E as bandoleiras da quebrada, que antes não dava nada, já a vista e vem de graça e quer se aproximar Sabe que os drac mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os drac mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá Daqui, daqui mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar É que os drac mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá Só pra lembrar Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar outra agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo